VINICIUS ARAÚJO Zero Trinta e Quatro Tenho certeza que brigou com outro E veio procurar consolo aqui No meu colchão E acende, corre e salteado Cada detalhe que vai acontecer aqui Vai me beijar com vontade Tirar minha roupa Dizendo que tá com saudade Depois vai sorrir É sempre assim É só você brigar com ele Pra lembrar que eu sou o seu amor reserva E no final das contas Eu que sobro, não espera É só você brigar com ele Pra lembrar que eu sou o seu amor reserva E no final das contas Eu que sobro, não espera Vai me beijar com vontade Tirar minha roupa Dizendo que tá com saudade Depois vai sorrir Depois vai sorrir E é sempre assim É só você brigar com ele Pra lembrar que eu sou o seu amor reserva E no final das contas Eu que sobro, não espera É só você brigar com vontade É só você brigar com ele Pra lembrar que eu sou o seu amor reserva E no final das contas Eu que sobro, não espera É só você brigar com vontade É só você brigar com vontade Pra lembrar que eu sou o seu amor reserva E no final das contas Eu que sobro, não espera Você tá cedo agora, ó Skit!